Mamá sim, mamá que é uma delícia. Eu não sei nenhuma música em espanhol pra começar. Ah, já sei, já sei, já sei. É Shakira. É... Oi, gente. Olá, amigos e outros. Esse canal vai se tornar oficialmente o canal de viagens porque eu estou muito viajada na Macuã, na Lombra. Hoje eu simplesmente vou para a Espanha. Gente, eu vou para a Europa. Dá licença, vou levar um perfuminho que eu sei que lá são bem fedidos. Ai, gente, ó, já começa com a xenofobia, né? Não precisava. A Amanda Montana chegando na fazenda. Ai, gente, que fácil. Eu fui convidada por uma agência pra ir pra Paris do caralho, né? Que é a Espanha, porque pra mim a Europa é só um país. Ai, gente, eu sou péssima em geografia, não vou me criticar, tá? Eu sou péssima em muitas coisas. Enfim, eu fui convidada pra ir num festival que vai ter. Eles pagaram a minha passagem, pagaram o meu hotel, vão pagar a minha comida, o que eu comer lá. Se eu comer um espanhol, vão pagar. E também me deram euros. Gente, me deram euros. Na real, eles me deram dinheiros reais. E aí eu fui lá trocar por euros. Vou mostrar pra vocês quanto deu. Oxe, que moeda valorizada é essa? Meus amores. Ai, vontade de imprimir dinheiro. Olha aqui, gente. Não querendo me esbanjar, não querendo pagar de ricos. Olha, primeiramente, que papel é esse? Folha sulfite, feio, feio. Vocês têm noção que aqui na minha mão, só com essas notinhas aqui, tem 3 mil reais? Nisso aqui, isso aqui é 3 mil reais, gente. Mas eu vou gastar só 20 reais. Não, 10 euros. Porque aí com o resto, depois volta pro Brasil. E eu vou pagar a fatura do meu cartão. Nossa, e eu tô levando tudo, viu? Por isso que a minha mala tá lotada. Porque eu não quero comprar nada lá. Já vão pagar a minha comida. Eu não quero ter que gastar. Tá, eu vou comer de graça. Pronto. Preciso gastar com o quê? Nosso lugar eu vou a pé. Deixa eu guardar, porque se eu esquecer isso aqui, ó. Vou ser bem deportada. Enfim, gente. Mas é isso. Vai ser a minha primeira viagem internacional. Depois de adulta, né? Eu fui uma vez quando eu era criança. Olha que metida. Eu fui pra Disney. Mas foi tão ruim, porque eu fui com... Não, desculpa. Desculpa, pai, mãe. Desculpa. Eu sei que... Meu pai e minha mãe, eles são muito pão duros. Muito pão duros. Então, eu queria me vestir da princesa da Disney. Não podia. Não podia se vestir. Aí, agora, adulta, que eu ganho meu próprio dinheiro, quando eu for pra Disney, mesmo que eu tenha 21 anos, eu vou me vestir de princesa. Mas agora eu vou pra Espanha. Enfim. Ai, gente. Deu tanto perrengue que eu tô achando que eu tenho que chamar a Marcia Sensitiva pra dar uma limpeza aqui na minha casa. Porque, assim, tudo deu errado hoje. Tudo deu errado. Eu já falei nos meus stories do Instagram. Se você não acompanha, perdeu o que eu ia falar. Porque eu ia reclamar muito de uma cadela horrorosa. Que ela pegou o meu CPF e cadastrou como se fosse o dela, essa vaca puta. Mas eu consegui trocar. Vamos, gente? Vamos pra Espanha comigo e com o meu amigo? Outra coisa. Quero falar uma coisa, tá? Pra quem não... Pra quem desacreditou de mim na infância, tá? Achava que era bobeira eu ficar gravando meus videozinhos. Eu tô indo pra... Pra Espanha. Você está indo pra onde? Pra uma faculdade, né? Vocês estão com um emprego de verdade. Mas isso não importa. O que importa é que eu vou viajar. Ô, véio, eu tô com muito medo de dar alguma merda e eu não... Sei lá, meu passaporte de repente é falso. Alguma coisa assim. Ele não é, né? Mas vai que... Tipo assim, eu não tenho droga nas minhas mochilas. Mas vai que do nada aparece um pino de cocaína. E aí eu tenho que me explicar e eu não sei explicar. Ai, gente, eu tô com ansiedade. Quem vai cuidar do meu bebê rama, que está ali dormindo, vai ser meu pai, que vai ficar aqui. E aí eu deixei aqui uma carta pra ele, ó. Só agradecendo aqui, ó. Nossa, quanto zoom. Gente, a câmera parece que tá embaçada, só que eu fui colocar a película e eu acho que o homem botou a película toda suja. Ó, deixei aqui, ó, pra ele regar a planta. Aqui deixei o manual do gato. Aqui as coisinhas da Hannah. Deixa eu ver o que mais. Onde que eu botei? Ai, gente, tava tomando uma cervejinha que eu tô nervosa. A louça, avisei aqui, avisei aqui que tá limpo. Enfim. Gente, eu vou pra Espanha. Vocês têm noção? Tô passada. E com fome, eu tô com fome. Acho que eu vou fazer um miojo. Estamos no aeroporto prontos para... Viajar. Eita, que o meu cabelo... Pra Espanha. Tá parecendo que eu cortei com a cumbuca de tigela. Tá animado? Aham. Ah, eu ligar essa câmera que você fica muda. Bicha, muda. Ó, gente. Eu vou com Elos. Olha, tá a Jess careca. E aqui tá o Jake. Gente, tamo no aeroporto aqui. E eu provei todos os perfumes caros pra um rico me cheirar e falar assim, nossa, que rica. Mas é só a prova. Oi, pessoal do vlog. Tamo indo aqui, ó. Tamo no avião. Tá tendo barracas. Tá? Obrigada. Eu inventei pra engajar. A gente tá tendo barracas. E aí a gente vai ficar aqui 14 horinhas, né? Tempo? 10? Mas se a gente voa meia-noite, chega às 14. Mas é porque aumenta 5 horas de relógio. Gente, eu não entendo tipo os horários. Ó, gente, é o unboxing do que veio aqui nessa caixa de surpresas misteriosas. Que é muito misterioso. Veio um travesseiro e um cobertor. Ou seja, vou na Nara. Mentira, gente. Voa, tá voando, gente. Mentira. Eu tô passada. Gente, houve boatos que vai ter janta. Gente, vai ter janta. Acorda, acorda. Olha aqui, meus divos, a opção vegetariana é um macarrão, um pão, um polem, um crack. Um crack. E um Twix. E a opção para carnistas, digo, pronto. E arroz. Amo muito. Chegamos na Espanha, gente. Ó, aqui é normal. Parece igual países normais mesmo. E a gente ainda não viu nada, né? Agora eu vou entrar lá na imigração. Aí pra gente ser reprovado e voltar pro Brasil. E a gente vai fazer assim, ó. Acabou o vlog, gente. Vou ter que voltar. Ai, meu Deus, tá indo em espanhol. Nossa, como a gente tá emocionado. A gente tá meio emocionado, galera. Já estamos na Espanha. Amo muito. Estamos nesse Five Guys. Five Guys. Devia ser em espanhol, né? Vocês estão gostando da comida? Comida de panorama. Hummm. Cogumelo. Nossa, tá feio isso aí, viu? Tá feio demais. E eles estão aqui resolvendo problemas. Olha aqui como é. Ali. Não sei quem é. Vocês são Jorge. Aí ele tem um robô. E etc. Tem muitos turistas aqui. Não tô me esforçando pra falar espanhol. Tô falando tudo em brasileiro mesmo. E tão me entendendo. Eu amo. Ó, gente. Ó, ursão. Dançando. A gente foi comprar roupa. Né, amigo? Ó. Ó. Compras. Divos. E tava barato até. Tava... É que a gente não converteu. Aqui a moeda parece tão pequena. Porque tá tipo assim... Ah, um euro. Cinco euros. Aí parece que é cinco pilas, sabe? E aí, pessoal do vlog. Eu acordei agora, véi. Como é que pode eu tá na Espanha e acordar uma da tarde? É que o fuso horário é diferente, né? Ah, eu acordei agora. Eu perdi o café da manhã do hotel. Aqui tá muito quente. Aqui é muito quente. Muito... Enfim. Eu vou trocar de roupa. E vou tentar encontrar meus amigos. Que eles já tão na puta que pariu. Já fizeram mil coisas. E eu acordei agora. É porque eu não perco meus costumes do Brasil, gente. Né? Porque eu tô na Espanha também. Que eu vou virar uma pessoa super produtiva. Olha aqui, gente. Viemos num restaurante pra almoçar. Estou aqui com o Jake. Não, la carbonara. Una pasta. Una pasta. Una pasta. É, eu não hablo espanhol. É muito difícil a comunicação. Ele está aqui. Giovanna. Olá, guys. Ai, gente. Que pavo foi no banheiro. Olha que lindo esse lugar. É o banho. É o banho. É o banho. Oi, gente. Pessoal do YouTube. Ai, que som. E a gente tá tocando Anitta. Tô brincando, gente. É uma Anitta. Ó, tô aqui com os meninos. Jake, com o Pablo. Ali, Caciu. Tô fazendo um vlog pro meu canal. Viaje pra Espanha. Chique, né? A gente tá no festival aqui da Médicool. Olha, gente. Todo mundo no sol ardente. Que horas são da noite? Sete da noite. Sete da noite. E o sol tá assim. E aí a gente vai ver ali umas ex, riso. Muito show. Shows. E ó, o pessoal ali, ó. Que não tem stand, tá de pé. E a gente tá sentado. Olha o privilégio, gente. Se hidratar, né? Se hidratar. Eu também tô me hidratando aqui. Ó, o refrezinho. Ó, gente, tô aqui. Qual a sua... Qual é o seu nome? Anastasia. Anastasia. Lady Princess. Você gosta de uma princesa, sua canina? Oh, sei que você também. Olha, eu falo inglês, gente. Tá achando que... Ela vai fazer a minha maquiagem, ó. A gente vai pôr glitter e vai ser isso. Mas que falta de sorte. Tá do meu coração quebrado, formando onda forte. Várias bundas no lugar, mas nada que me pote. Sorte, olha lá no fundo do olho. Eu já sei que nem uma faz como eu tô faz. Thank you so much. You're welcome. Olha, gente, estamos no festival. Aqui ninguém entende português, né? Não, ninguém entende português. Não entende porque eu posso que tá... Ninguém liga. Inclusive, é vaca em alemão. Vaca? Vaca. Sabe algum palavrão em português? Vale outro. Português? Português. Português? Caraca. Caraca. É bem gostoso, assim, na minha xereta. Oxe, mãe. Daí foi. Ninguém liga. Daí ninguém te pega. Estamos na fila aqui de um negócio que a gente nem sabe pra quem que é. Vamos aprender, aprender. Xeretar, aprender. Gente, assistimos o show da Liso. Foi espetacular. Ela é muito diva. Aí eu conheci aqui, ó, Jennifer. Oi, galera. Ela é muito legal, gente. Ela é brasileira, tá? Sou brasileira. Sou brasileira. Qual é o nome dela? Virena. Virena. E essa é a Virena. Olá. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E ela é médica. Awww. Que jovem, que jovem. O Brasil é muito jovem. Você é um influencer. Awww. A OnlyFans. Eu tenho a OnlyFans. E eu mostro meus bens para todos. Saia para eles. Sim, eu provavelmente deveria se inscrever, porque essas redes sociais são incríveis. Sim. Por certeza. 40 dólares. Para ver meus bens. E minhas assas. Oh, e minhas assas também? 40 dólares? Sim, porque eu não tenho tantos. 40 dólares. Ah, eu tenho que compensar, tá? Eu tenho que compensar. Sim. E eu não tenho que compensar, também. Mas eu não sei. Eu não sei. Gente, novo dia. Estamos aqui no mercado da Espanha. Comprando óleo. Fazer pastel. Olha, gente. 27 euros. Caro demais, mãe. Caro demais. Mas tem uns negócios bem diferentes aqui que não tem no Brasil. Então valorizem os pastéis, viu? Valorizem os pastéis. Olha o macarrão daqui. Ai, olha que fofinho. Meio miújo, né? É muito pequenininho, né? Olha esse que é só um... Uma bolinha. E esse aqui é umas florzinhas. Ai. Olha esse. De kitiquete. Olha esse aqui. Isso aqui parece gostoso, não parece? Não. Biscuitos de arroz com chocolate em cima. É bem gostoso. Os moradores daqui devem estar achando um porre. E eu gravando assim. Os pães deles. Ai, tem donut. Olha que linda essa embalagem. Donets. Ah, tá. Ai, gente, donut é muito ruim. Quem que aguenta? Olha esse da Pantera cor-de-rosa. Nossa, isso é da hora, hein? Isso é legal, né? É meio Ana Maria. Rupa. Mentira. Taqui, taqui. Taqui, taquerum. Deu, 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 deu. Ai, olha os bolos. Ai, gente, se tem uma coisa aqui eu amo. A nutella deles. É feia, viu? Ai, não gostei, não. Ah, eles têm. Eles têm. Mentira. Nossa, isso aqui parece bom, hein? Nossa, esse aí parece muito gostoso. Tipo, leiteira. Ufa. Nossa, isso aqui ainda é de vidro. É muito chique, né? Isso aqui pra guardar algumas coisas ilegais. Não, eles têm muita variação de, tipo, embutidos, né? Embutidos que falam, né? Então temos paleta del Toruel, jamón serrano, reserva, paleta corrada. Passa as partes do bicho. Deve ter orelha. Se você pegar tudo isso aqui, você monta um boi. As frutas daqui, gente, é igual em todos os países. Peludo por fora, docinho por dentro. Igual eu, eu sou assim. Ele se diverte, gente. Eu não me aguento. Essa é de... É a mesma coisa, eu acho. Não é de cannabis essa? Eu acho que não. É de cannabis. Eu tô aqui com o meu amigo Drinco. Olá, amigos. Eu falo português. Não, não. Tu não... Eu falo português. Eu? Português. Eu falo. Ok. So, qual? Eu senti o somente em português. Em português, sim. Eu. 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 Amo. Eu amo. Poseta. Poseta. Eu amo. Eu amo. O que é? Eu amo. Eu amo. Como eu digo? Eu amo. Eu amo. Seus olhos. Seus olhos. Eu amo. Seus olhos. Seus olhos. Ok, ok. Gente, ele tá flertando comigo, eu tô achando, viu? Outro amigo gringo que eu encontrei. É, say something in português. Eu falo português? Um pouquinho. Não hables novo. Não hables português. Eu não hablo português. Tu tienes que aprender something in português? Sim. Pode ser, like, eu gosto. Eu gosto. Tipo s***. Tipo s***. Eu gosto tipo s***. Eu gosto tipo s***. Eu gosto tipo s***. Eu gosto tipo s***. Eu gosto. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Olá, olá. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ontem, depois do festival, né? Eu tô arrumando aqui o quarto e o quarto tá... Olha isso aqui. O quarto tá nojento. E aí eu vou arrumando e vou falando pra vocês as novidades. Ontem eu saí com aquele ator da Netflix, né? A gente foi numa balada aqui. Eu queria ver como que é uma balada na Espanha. Gente, é horrível. 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 Primeiro que as músicas que tocam são muito ruins. Eu... Ai, gente, é porque eu amo o Brasil de verdade, assim. Por favor. Gente, eu não aguentaria morar aqui. Aqui é muito chato. As pessoas são muito frias aqui também. Tipo, não reclamando, né? Foi mal aí. Não criando um estereótipo. Mas as pessoas que eu falei, assim, as pessoas da rua, sabe? Não tem o tempero, gente. A pessoa não tem o molho, não tem o sauce. Sabe? Que no Brasil tem. Todo mundo tem isso no Brasil. Tipo, as pessoas são mais receptivas no Brasil e aqui. Ai, sei lá, gente. Eles são maluquetes. Não curti, não. Mas tô na Europa, né? Ah, fazer o quê? E aí eu fui pra essa balada, né? As bebidas deles, gente. Horrível, horrível. Bebi whisky. Bebi whisky. E aí, porra, bateu muito errado em mim. Que eu tô até agora com dor de cabeça. Sei lá, gente. Sei lá. Tenho medo. Tenho medo. Mas esse cara aí foi querido. Ele foi o único espanhol que falou comigo. Porque o resto, ó, caga muito. Caga muito, gente. E outra coisa. Eles acham que só porque eu sou brasileira, eu vou ficar com as pessoas. Vou dar beijo em pessoas. Vou o caralho que eu vou. Minha filha. Não. Não. Então eu tava nessa balada. Todo mundo só fala espanhol. Eu não sei falar espanhol. Eu não sei falar só português. Eu falo. E um pouquinho de inglês. Então eu tentava me comunicar em inglês. E uns homens tarados. Uns homens tarados querendo me encostar. Tipo assim, me abraçando assim. Eu ficava... Oxe, porra. Go out. Go out. I have a... Ficante sério aí, bracinha. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que nojeira. E eu dormi pra caralho. Aqui já são cinco da tarde. No Brasil é como se fosse uma da tarde, né? Sei lá. Eu não me acostumei ainda. Quando eu tô me acostumando, eu vou embora. Que a gente vai embora amanhã. Eu vou terminar de arrumar essa baderna. E aí eu vou sair. Gastar meus euros. Porque eu não comprei nada. Porque eu passei o dia inteiro dormindo. E eu quero levar uma surpresa. Uma surpresa não. Uma lembrancinha pra minha família e tal. Eu comprei aqui, ó. Deixa eu mostrar. Meu pai, ele coleciona imãs. De geladeira de países. Então, eu peguei esse de Madri. Eu peguei esse. E esse. Show, né? Vou levar pro vivo. Eu adoro esse. Olha o look da Jess de hoje. Não sei de que país que ela veio, não, gente. Acho que eu vou perguntar. Tô aqui tirando foto. A Gi tá linda. Cara, pera, toda a noite. Vou mostrar seu look, amiga. E eu tô patricinha de rosa. A patricinha é gótica que eu encontro. E olha, gente. Hoje tá lotado. Acho que é o maior dia. Porque tem Red Norse. Oi, gente. Hoje é hoje. Hoje é o nosso último dia na Espanha. E é isso. A gente fez algumas compras, algumas coisas. E agora a gente vai viajar e vai voltar pro Brasil. Porque eu não aguento mais. O que você achou? Galinhas aquáticas. Pode dizer algo para os seus fãs brasileiros? Ah, em português. Você é EU, Castilha. Não sei o que dizer. Não sou bom para falar na câmera. Ou sim. Nada assim. Mas não português. Eu não entendo nada. Eu estava traduzindo. Por que eu traduzi para eles? Eu traduzi. Ah, ok. Eu continuo não entendendo. Ó, gente. Tem um menino com a blusa do Palmeiras ali, gente. Olha, tem todo lugar um palmeirense. Como é que pode, né? Pode é essa careca. Vai, gente. Muito gusto. Olá, meus amigos. Já cheguei no Brasil. Ana está aqui comigo. Oi, princesa, dita. Sentiu muito a minha falta, como vocês podem ver, ó. Como ela se importa comigo, viu? Ó. Eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei lá. Não sei se vocês querem ver, mas se quiser, vocês continuam vendo. Ó, gente. Eu comprei isso aqui que eu acho tão chique. É muito coisa de gringo, né? Aqui a gente só tem o carmete, que é a imitação. Aí eu comprei esse diabo aqui, que é para botar nas olheiras. Que eu fui ver, gente. Pelo amor de Deus. Nas minhas fotos, eu tinha que passar um face app. Passar um face tune aqui, porque estava impossível. Aí eu comprei esse produtinho aqui, que lá é bem mais barato as coisas, né? Bem também não, né? Também não vou me exagerar, que não estava de graça. Mas, enfim. Olha como ele é. É um que eu vi umas pessoas testando e achei legal, olha. Sei lá para que serve. Eu só sei que... E comprei esses foliantes de boca. Isso aqui eu comprei para gravar vídeo, que é para você colocar acetona. E aí você, tipo, limpa as beiradinhas da unha, sabe? De esmalte, essas coisas assim. Esse aqui eu comprei para vídeo também. É para você tirar sua sobrancelha sem dor. Vou testar, gente, lá no meu Instagram. Então sigam lá, por favor. Comprei isso aqui, que é um porta-retrato. Porque ele é lindo. Comprei esse outro porta-retrato, que tem em qualquer lugar do Brasil. Mas eu quis comprar, tá, gente? Ai, por favor, para de me criticar. Comprei isso aqui para dar de presente para minha prima. É um hidratante de labial. Comprei esse negócio de cílios, que tem uma pata de gato. Coisa mais linda, gente. Comprei calcinha. Querem ver minhas calcinhas? Está aqui minhas calcinhas. Comprei isso aqui. Eu sempre quis quando era pequena. Eu sei que eu não vou usar para nada. Só que era um sonho de criança. Porque eu via as pessoas viajando e comprando isso aqui. Que é um monte de hidratante de boca, de refrigerante. E aí quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Eu vou comprar só porque quando eu era criança eu queria. E tem umas maquiagens aqui aleatórias, que eu também comprei para testar. Esse negocinho aqui, ó, que é fofo. Ele é rosinha para combinar com esse quarto que eu tenho aqui. Aí comprei essa jaqueta. Essa jaqueta preta. Que eu acho uma igual lá na Riachuelo. Mas eu comprei na Espanha. Vale lembrar que eu comprei na Espanha. E comprei um monte de imã que a Hannah já derrubou no chão e quebrou. Minha amadinha. Como sentiu minha falta, né? Eu também senti muito. Olha o que a diabinha fez. Ela arrancou a cabeça. É só colar que fica no vídeo. A Hannah vai voltar lá para a Espanha para buscar o novo, né, filha? Ainda bem que você vai fazer isso. Se eu for você falar assim, ó. Eu nem notei a diferença. Tchau, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Me segue nas redes. Olha os meus destaques. Eu fiz um destaque de Espanha. Aí, gente, eu fui para a Espanha só para fazer um destaque escrito Espanha. Vamos lá. Tchau.